Gente, outra das possíveis complicações das sequelas do COVID é a formação de trombos, né, então a gente sabe que foi e é uma das preocupações dos pacientes internados, né, a questão de formação de trombos, né, da alteração do processo de coagulação e esse trombo pode ir para qualquer lugar do organismo, então pode gerar uma trombo embolia pulmonar, pode gerar uma trombose, pode gerar um AVC. E aí, Fê, a questão do AVC vai depender, a gente pode fazer exercício físico, tá, lógico que vai controlar também todos os parâmetros, pressão arterial é um ponto muito importante, mas o AVC, ele tem uma especificidade muito grande porque depende não só do tipo de AVC, mas de qual sequela esse aluno, esse paciente tá do AVC, porque aí não é só uma sequela COVID, é uma sequela de AVC também. Perdeu movimento, perdeu equilíbrio, perdeu cognição, perdeu fala, então isso, o que vai determinar é o local e extensão do AVC. Então, dependendo da região, a gente acaba tendo uma resposta esperada para o AVC. Em muitos casos, né, quando a gente tem um comprometimento grave, só condicionamento físico não basta, tá, então a gente precisa de um processo de fisioterapia neurológica andando em conjunto com o condicionamento.